...me mostrou que eu não devo chamar ninguém de impuro ou de sujo, por isso quando vocês me chamaram, eu vim de boa vontade, agora quero saber, por que foi que vocês mandaram me chamar, Cornelio respondeu, três dias atrás, às três horas da tarde, eu estava orando aqui em casa, de repente, um homem vestido com roupas brancas, apareceu na minha frente e disse, Cornelio, Deus ouviu as suas orações e lembrou do que você tem feito para ajudar os pobres, mande alguém até a cidade de Jope, a fim de buscar Simão, Simão Pedro, Simão que também é chamado de Pedro, ele está hospedado na casa de Simão o Curtidor, que mora na beira do mar, então eu mandei chamar você logo e você fez muito bem em mim, agora estamos todos reunidos aqui, na presença de Deus, prontos para ouvir o que o Senhor mandou você dizer, então Pedro começou a falar, então Pedro começou a falar, ele disse, agora eu sei que de fato Deus trata todos de modo igual, pois ele aceita todos os que temem, ele aceita todos os que temem e faz o que é direito, seja qual for a sua raça, vocês conhecem a mensagem que Deus mandou ao povo de Israel, anunciando a boa notícia de paz, por meio de Jesus Cristo, que é o Senhor de todos, vocês sabem o que aconteceu em toda a terra de Israel, começando na Galiléia, depois que João pregou a sua mensagem a respeito do batismo sabem também como Deus derramou o Espírito Santo sobre Jesus de Nazaré, ele deu poder, Jesus andou por toda parte fazendo o bem e curando todos os que eram dominados pelo diabo, porque Deus estava com ele, nós somos testemunhas de tudo o que ele fez na terra de Israel, inclusive em Jerusalém, e depois o mataram pregando numa cruz, Pedro continuou porém, Deus ressuscitou Jesus no terceiro dia, e também fez com que ele aparecesse a nós ele não foi visto por todo o povo, mas somente por nós, que somos as testemunhas que Deus já havia escolhido nós comemos e bebemos com Jesus, depois que Deus o ressuscitou Jesus nos mandou anunciar o evangelho ao povo, e testemunhar que ele foi posto por Deus como juiz dos vivos e dos mortos, todos os profetas falaram a respeito de Jesus, dizendo todos os profetas falaram a respeito de Jesus, dizendo que os que creem nele recebem por meio dele o perdão dos pecados todos os profetas falaram a respeito de Jesus, dizendo que os que creem nele recebem por meio dele o perdão dos pecados quando Pedro ainda estava falando, o Espírito Santo desceu sobre todos os que estavam ouvindo a mensagem os judeus, ficaram admirados, ficaram admirados por Deus ter derramado o dom do Espírito Santo sobre os não judeus, pois eles ouviram os não judeus falarem em línguas estranhas e louvarem a grandeza de Deus então Pedro disse, essas pessoas receberam o Espírito Santo, como nós também recebemos será que alguém vai proibir que sejam batizadas? essas pessoas receberam o Espírito Santo, como nós também recebemos será que alguém vai proibir que sejam batizadas com água? então mandou que aquelas pessoas fossem batizadas em nome de Jesus Cristo e elas pediram a Pedro que ficasse ali alguns dias assim meus irmãos, meus amigos, mais uma vez lemos a palavra de Deus para o povo de Deus esta página tão importante, quando o apóstolo Pedro chega a casa do comandante Cornelio Cornelio era um comandante do exército romano, um centurião comandante de 100 soldados então ele, que lhe ouvia a palavra de Deus, era um homem temente a Deus mas não conhecia o Senhor Jesus como o único e suficiente salvador e Pedro vem a sua casa, a casa de Cornelio e fala para ele que Jesus, Jesus que foi crucificado na cruz Jesus que morreu, Jesus que foi crucificado pelo governo romano ao qual Cornelio pertencia Jesus, Jesus então ressuscitou dos mortos Jesus enviou o Espírito Santo para o seu povo, para a sua igreja e no momento em que Pedro falava o Espírito Santo também desceu sobre todos os ouvintes da palavra de Deus ali na casa de Cornelio assim meus irmãos Deus, Deus está de braços abertos Jesus está de braços abertos esperando a nossa decisão Jesus diz vinde a mim todos vós que estáis cansados e oprimidos e eu vos aliviarei tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim e sou manso e humilde de coração e encontrarei descanso para as vossas almas porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve Jesus nos ensinou a orar a Bíblia toda nos ensina a orar a Bíblia nos ensina que nós podemos mudar a vida a vida da nossa cidade, do nosso estado, do nosso país através das orações está escrito assim se o meu povo que se chama pelo meu nome se humilhar e orar e buscar a minha face e se converter dos seus maus caminhos eu ouvirei dos céus perdoarei o seu pecado e sararei a sua terra vocês me buscarão e me acharão quando me buscarem de todo o coração clamem a mim e eu responderei e anunciarei coisas grandes e firmes que vocês não sabem e Jesus Cristo disse ainda peçam e vocês receberão procurem e vocês encontrarão batam na porta e a porta se abrirá para vocês todo o que pede recebe todo o que busca encontra e a todo o que bate na porta a porta se abrirá de vocês que são maus sabe dar boas coisas aos seus filhos quanto mais o Pai Celestial dará ao Espírito Santo dará coisas boas àqueles que pedirem e Jesus nos ensinou a orar também não pedindo coisas para gastarmos nas nossas vaidades como diz Tiago mas pedindo que venha o Reino de Deus que é um Reino de Justiça que é um Deus de Paz que é um Reino de Amor pedindo o Pão Nosso de cada dia pedindo o perdão dos pecados pedindo a libertação das tentações Jesus nos ensinou a orar esta oração que eu aprendi quando eu era criança ainda na Igreja Católica lá com meu Pai com a minha mãe eu aprendi esta oração de Jesus a oração que está na Bíblia está no Novo Testamento Jesus disse vocês orem assim ore agora comigo aí onde você estiver quem sabe você já repetiu esta oração muitas vezes mas você repetiu sem pensar nestas palavras poderosas de Jesus ore agora aí em seu pensamento pensando em cada uma destas palavras vai nosso que estás nos céus santificado seja o teu nome venha o teu Reino seja feita a tua vontade assim na terra como no céu o pão nosso de cada dia nos dá hoje e perdoa as nossas dívidas assim como nós perdoamos aos nossos devedores e não nos deixes cair em tentação mas livra-nos do mal porque teu é o Reino o poder e a glória para sempre amém 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 Jesus temos um Deus o seu nome é Jeová temos um Deus o seu nome é Jeová temos um Deus que ouve o que pedimos temos um Deus que livra-nos do mal temos um Deus que cuida da nossa vida temos um Deus o seu nome é Jeová temos um Deus o seu nome é Jeová que Deus abençoe a todos e até amanhã nesse mesmo horário hoje é 3 de setembro de 2014 se Deus permitir voltaremos aqui amanhã quinta-feira dia 4 de setembro às 8 horas da manhã até lá se Deus permitir amém